Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui com o meu amigo Nando, da Outsider. Rubro Negro também, raiz aí, ó. Manto antigo aí, ainda na época da Nike, rapaz. É... Pô, poderoso. Esse aí era do Fábio Luciano, né? Você que tá chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Não é inscrito ainda? Aproveita, pô. A gente vai chegar lá, vamos lá. Vamos com tudo na Libertadores. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Eu tô aqui com ele porque a gente vai falar sobre alguns assuntos polêmicos, mas eu queria saber se ele tem uma solução pra alguns amigos meus, pros torcedores que estão acompanhando a gente. Cara, tem muita gente que não pode faltar dois dias de trabalho. Tem muita gente que tá reclamando que os voos já estão R$9.000, R$8.000. Só o voo, R$8.000, R$9.000, R$8.000 e tanto. Quase R$9.000, só o voo. Seco. E mesmo assim não consegue... Pra datas próximas, o cara tem que viajar no dia 22, 23. Fazer conexões complicadas. É, e tem que voltar, ficar mais dois dias no Uruguai depois do jogo. O cara quer voltar logo, comemorar com os amigos e tal. Existe alguma opção pro torcedor que quer ir? Bate e volta com ingresso garantido, porque o cara também às vezes não tem prioridade boa no sócio torcedor do Flamengo. O cara quer viajar com bate e volta, com ingresso garantido. E essa situação aí não seja muito cara, porque a gente já viu que tá praticamente R$9.000 o voo normal, e tem que ser com data muito prolongada. Você tem alguma solução pra esse torcedor? Então, tem sim. Pensando nisso, né, também a dificuldade de hospedagem lá em Montevideo, né? Não tem nada. Galera que tá procurando aí jogar nos sites aí, booking, decolar e tal, vai ver que não tem hotel, e quando aparece tá R$2.000 o hotel. Ah, então não adianta nada o cara pegar um voo de R$8.000, mas chegar quatro dias antes não vai arrumar lugar pra ficar. Não, vai só se for lá pra punta, que são duas horas e meia de carro, né? Que é bem longe. Mas a gente, pensando nessa galera, a gente fez um pacote que sai nove da manhã do dia 27, dia do jogo, vai chegar lá em Montevideo por falta de meio-dia, né? O jogo é cinco da tarde. Dá tempo de almoçar. Exatamente. E aí volta duas da manhã, junto com... Depois, né? Dá tempo de comemorar também. Dá tempo de comemorar, tomar uma cervejinha lá com a galera, comemorando o título, se Deus quiser, vai quando quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. E esse pacote, ele tá R$9,990, né? Parcela em dez vezes sem juros e inclui o ingresso, né? Caraca! Então, assim, vale a pena pra caramba. Então a gente coloca aqui o Outsider, o link que tá aqui no comentário fixado, vai direto pro WhatsApp de vocês. Vai, vai pra nossa atendimento. E tem poucas vagas ainda nesse voo. É, a gente deve estar com umas 30 vagas ainda disponíveis. Esse voo é um voo especial com ingresso incluído. Depois podem ter outros voos, mas esse voo com ingresso específico, a não ser que a procura seja... Que deve ser muito grande, não tiver ingresso e não tem jeito. Mas esse é o único voo que a gente... É o único pacote que a gente ainda tem como ingresso. É o único pacote que o pessoal consegue comprar com ingresso é esse bate-volta de 9 da manhã. A gente ainda tinha um bate-volta das 7. No dia 27 mesmo. Tinha um bate-volta 7 da manhã, 8 da manhã. Esses já estão esgotados. E a gente tá lançando o de 9 da manhã. E nas primeiras horas que a gente divulgou, já foi muito, 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 muita venda. E se Deus quiser, até o final dessa semana, a gente lota mais um avião. Caramba, o torcedor aí fica desesperado. Ele não sabe o que fazer, mas ele encontrou uma solução pra vocês. Bem, a gente também vai lembrar vocês. Tá aqui no comentário fixado. E tem também aqui o link do Nação BRB Fla pra você abrir a sua conta com o cupom PAPARASSO. Antes da selfie, você baixa o aplicativo aí e abre sua conta pra estar ajudando o Flamengo. 50% do lucro vai pro Flamengo no Nação BRB Fla. Nando, deixa eu te perguntar, cara. Tá confiante pra essa final da Libertadores? E a gente tava meio preocupado, né? Assistimos o jogo juntos, torcemos juntos lá agora contra o Atlético Mineiro. Dá aquela impressão que se jogar com o coração na ponta da chuteira dá pra gente chegar, né? É, eu acho que o time do Flamengo tem talentos individuais que são muito acima da média do futebol brasileiro e sul-americano. Então, por isso dá essa confiança, né? Acho que o Flamengo é favorito contra o Palmeiras. Mesmo numa fase ruim, eu apostaria no Mengão. E acho que vai dar Flamengo no final das contas e a gente vai comemorar mais um título juntos aí. Se Deus quiser, meu irmão. E aí o Arão também fez uma publicação que ele fala o seguinte, vitória é muito importante pra gente seguir firme na busca do título, né? Vamos lutar até o fim junto com a nação. E eu também ia passar pra vocês que eu sei que a gente reclama muito nos últimos jogos do Renato Gaúcho só que tem gente que pensa diferente, tá? Por exemplo, ele é um dos candidatos ao prêmio de melhor técnico do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, a IFF. A mesma que colocou o Gabigol como candidato a melhor do mundo essa semana, junto com os maiores craques mundiais. pelo histórico do Gabigol. E, queira ou não, eu vou falar pra vocês, a gente reclama da parte tática do Renato recentemente, esses jogos aí que o Flamengo não jogou nada, mas o cara, em Libertadores, o Flamengo está invicto. E ele fez história, ele é o técnico mais vitorioso já da Copa Libertadores da América. Então, olha só, ele tá ao lado de nomes como Pepe Guardiola, do Manchester City. Ele tá também com o Simeone. Cara, tem nomes, assim, impressionantes, né? E, além do Renato, o Cuca também. O Cuca que ontem tava revoltado e tentou... Tentou não, agrediu, né? Deu um porradão lá no segurança da Sunset. Também foram aí... Abel Ferreira, também, do Palmeiras, foram lembrados aí pela IFF e vão estar concorrendo a esse prêmio de melhor treinador do mundo. Mas o Renato tá lá, né? Renato tá lá, criticado ou não, ele tá lá. Cara, o do Gabigol, eu acho que a temporada dele, apesar que pese os últimos jogos não ter ido bem... Dez jogos, onze, né? Ele tá indo mal, mas a temporada dele é muito boa, né? Ele fez muitos gols importantes na Libertadores. E eu confio que ele vai melhorar. Eu também confio. Ele é jogador de jogo grande, né, também. Jogos importantes, então vai chegar aí uma reta final e ele vai puxar, né? Que nem ele puxou o brasileiro do ano passado. Eu acho que foi muito naquela arrancada que ele comeu a bola também, no título com o Rogério Senna ainda, como treinador. E o Renato, cara, assim, os números dele ainda são muito bons. O Flamengo jogou mal nos últimos três, quatro jogos, muito mal, tirando esse do Atlético Mineiro, que eu também não achei que jogou muito bem, mas jogou com muita raça, com muita vantagem. Então, bom, não pensou na vontade. Não, mas teve jogadores muito bem. Por exemplo, o Léo Pereira parou o Hulk, acabou com a daquina. O Léo Pereira, o Michel, o Arão. O Michel, o Arão foi muito bem também. Parece que quando o Flamengo joga mais fechadinho, os jogadores defensivos vão melhor. O Gustavo Henrique também não foi mal. Então, tipo, você teve o sistema defensivo do Flamengo, mais compacto, funcionando. Parece que quando o Flamengo se lança ao ataque, eles ficam muito vulneráveis e acabam errando mais. Então, você teve o sistema defensivo do Flamengo funcionando. Quando o sistema funciona, as atuações individuais também são boas. É o caso do Léo Pereira, que fez a sua melhor partida na história do Flamengo. Eu acho que ele foi muito bem, se antecipou bem das jogadas e estava ligado. A prova que pode ser útil, né? A gente reclama pra caramba às vezes, mas é... Mas é, cara, eu até falei sobre isso. O pessoal que é do staff, do jogador, família do jogador fica chateado quando a gente critica. O próprio jogador fica chateado. Mas quando a gente critica, a gente quer o melhor do cara. Eu estou felizasso que ele jogou bem. Exato. E assim, a gente cobra de quem a gente acha que pode dar o que já rendeu em algum lugar bem, né? O Léo Pereira, ele era um dos melhores zagueiros do Brasil quando foi contratado. Tinha feito duas temporadas boas com o Atlético. E aí o Flamengo contratou. Então, assim, a gente não cobra de um jogador que a gente nunca viu jogar ou que nunca entregou nada. Não, o Léo Pereira, ele já entregou muita coisa. Mesma coisa do Gustavo Henrique, que também já entregou muito no Santos. Já fez algumas boas atuações no Flamengo. Em relação à primeira temporada dele, ele está melhor também. Então, assim, o elenco do Flamengo, uma coisa que o Renato tem de mérito nesse trabalho dele, na minha opinião, é que ele conseguiu fazer com que mais jogadores do grupo fossem importantes para o time. Tipo, o Michael é inegável, eu acho que é o mais gritante, né? Mas é isso, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique... E finalmente agora ele viu o Ramon. É, o Ramonzinho. Demorou demais. É. E ele entendeu que é bom começar, quando não tem a Rascaeta, começar com o Michael. É óbvio, porque o Andréas Pereira, ele é mais segundo volante. É para jogar de trás mesmo. Porque ele jogando na frente, eu acho que ele peca na decisão do passe, aquele passe que o Rascaeta e o Everton Ribeiro têm, que deixam o cara na cara do gol, o Andréas não tem muito esse passe jogando perto do gol. Então, acho que a posição... Se tu bota o Andréas lá, na terceira posição de meio de campo, você perde duas posições, na verdade. Porque você perde o Andréas jogando ali e perde o Andréas não jogando na posição dele. Então, assim, é... O André jogando nessa posição que jogou ontem, para mim, é o ideal. O time estava muito mais compacto ontem. Mesmo jogando mal, jogando mal que eu digo... Não é jogar mal, chamando os caras para cima, né? Jogando feio. Não é jogar mal, é jogar feio. Mas o Cuiabá jogou feio. E o Hulk reclamou que o Flamengo jogou feio, anti-jogo. Só que ele não reclamou do Cuiabá tirar ponto nosso para ajudar eles, né? Não, pode sacar. Ah, pelo amor de Deus, futebol é isso, Hulk? Qual é? Ah, sai fora. Não, andava as circunstâncias, né, Bapa? Tipo assim, o Flamengo estava mal para caceta com os resultados, então tinha que garantir. Os três pontos eram fundamentais. Primeiro porque se o Flamengo perde, o Galo já ia estar com uma mão na taça, né? E precisava ganhar esse jogo. Então, usou lá as artimãs. Ainda teve o combo daquelas três substituições finais ali do Renato para deixar todo mundo quem é cardíaco, porra. O que eu te falei? Ia ser 2x0 o gol do Rodinei. Quase, cara. E eu falei, quase. Foi bola na trave. Fernando, eu falei para você que era o jogo do exorcismo, né? Pô, ele apostou alto ali, entrou Bruno Viana, Rodinei e... Vitinho. René um pouquinho antes. René e ainda estavam em campo o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Então, assim, eram o combo dos odiados. Exatamente. O jogo do exorcismo, mas que bom, cara. O Rodinei entrou bem também, pô. O Vitinho também ontem entrou com sangue, pô. Foi bom. Importante se ele entrar sempre assim. Nisso o Renato é bom, cara. Ele consegue fazer com que o grupo se sinta mais importante do que outros treinadores. O Rogério, por exemplo, que acho que até demorou para sair, né? Cara, a gente teve a vitória do Palmeiras aqui hoje. 3x1 em cima do Grêmio. Você sabe o que isso influencia? Que o Grêmio vai ter um jogo que me dá morte contra o Galo, né, cara? Exatamente. Exatamente. Esse jogo aí, cara, eu estou prevendo esse jogo aí o Galo perdendo ponto para o Grêmio, hein? E o que eu fico chateado é ver esse aí outro aí. Ceará e Fluminense. 1x0, Ceará. Tu vê que todo mundo ganhando Fluminense, só a gente que não conseguiu. Isso aí foi 3 pontos. Pois é, cara. Pois é, pois é. O Flamengo também perdeu ponto para o Cuiabá. Aquele América Mineiro que o René falhou. O Red Bull Bragantino que a gente estava ganhando e tomou empate. A gente era para estar melhor, bem melhor. Não, já era para dar na frente. Tranquilo o Atlético Mineiro. Tranquilo, gente. O Atlético não foi isso tudo, esse time todo. O Flamengo perdeu para ele mesmo até agora. O Flamengo tem que ganhar agora e se recuperar no campeonato e fazer o que fez com o Rogério Senne que conseguiu acabar tendo bons resultados. Então, o Grêmio vai ser obrigado a partir para cima do Galo. Foi o melhor resultado possível. Independente do Palmeiras também estar ali em cima e tal. Até porque eu não acredito no Palmeiras. Não, também acho que não. O Palmeiras tapeça muito. E esse resultado é bom pelo seguinte. No jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, que é no dia 24, mas que eles devem... Cara, a gente vai entrar até nesse tema. Se eles fizerem o que eles estão fazendo agora, o absurdo que eles estão fazendo agora, eles vão adiantar esse jogo. Eles vão adiantar. dar uma pausa. O Grêmio está destruindo o estádio. Sério? Dá uma pausa, Grêmio. Não. Beleza. Minha esposa veio avisar que a torcida do Grêmio está destruindo o estádio. Está destruindo o estádio. Então, eles vão ter que ganhar de qualquer jeito do Atlético Mineiro. Olha aí. Eles estão destruindo o estádio. Vamos ver aqui. Pô, fomos lá, né? Assistir. Cara, bizarro, bizarro, bizarro. Cara, o mais bizarro foi a cena dos torcedores brigando ali, sem que vamos brigar com a... Está aqui, ó. Era sinistro, mano. Aí, eles perceberam, os grêmistas perceberam que os torcedores do Palmeiras estavam começando a subir. Eram só dois. Vamos meter o pé que os caras todos vão pular aqui. Vai dar merda, gente. Pô, muito engraçado. Mas, pô, terrível, né, cara? Terrível o momento lá que o Grêmio está vivendo. Os caras estão desesperados. E é o que eu falo. Eles vão jogar jogo de vida ou morte contra o Atlético. E a gente enfrenta eles lá também, ainda. O Flamengo enfrenta o Grêmio também. Então, o Grêmio pode ser fiel da balança nessa luta. E se o Flamengo perdeu pro Grêmio aqui, né? Não era pra ter perdido. Tem mais esse jogo aí também. Aquele 4x0 pro Inter. Mas aí, tudo bem. Ali o Flamengo jogou muito mal. Mas aí, o... A situação agora é a seguinte, cara. Que eu tô preocupado. Esse jogo do dia... Esses jogos do dia 24. Flamengo e esporte. E o Palmeiras e Atlético Mineiro. Porque, cara, olha só. O Flamengo poderia ganhar do esporte. E o Palmeiras tem toda a condição de ganhar do Atlético Mineiro. Até porque, se o Palmeiras perde a final, esse jogo deveria ser adiado. E não antecipado em um dia. Porque os times estão se preparando pra viajar. E o que a gente sabe é que eles estão fazendo isso antecipando em um dia. Isso é uma loucura. Isso... Para pra pensar. O Flamengo não vai querer arriscar seus jogadores um dia antes de viajar pra Montevideo. É claro. O Palmeiras não vai querer arriscar os seus jogadores um dia antes de viajar pra Montevideo. O Flamengo vai jogar com o time C contra o Esporte. E o Palmeiras vai jogar com o time C contra o Galo. O certo era adiar isso aí. Porque o que ia acontecer? Adiando, o Palmeiras se perde a final da Libertadores. Ele vai jogar contra o Galo querendo garantir vaga no G4, G3. Pra ir direto pra Libertadores. E o Flamengo vai jogar disputando o título contra o Esporte. Beleza. Só que tem aqui no site do Globo Esporte o Fernando uma parada que me deixou intrigado. Olha só. O jogo Atlético Paranaense Galo que seria na quarta-feira dia 17 foi antecipado pro dia 16 terça-feira um dia antes do Atlético viajar pra Montevideo pra jogar a final da Sul-Americana. O Atlético Paranaense vai jogar com o time C contra o Galo. Olha o absurdo. Aí você já acha isso o absurdo dos absurdos. Você acha que isso aí já seria o cúmulo. O Atlético já um jogo fora contra o Atlético Paranaense e pegar o Atlético Paranaense com o time C. Quando o Flamengo pega na terça-feira o Atlético Paranaense jogando normal. Já é desproporcional. E depois o Flamengo quer mamãe globo quer armação e tal. Isso já seria bizarro pra completar. eles anteciparam o jogo em um dia e aí o jogo foi pra terça. O jogo que seria no final de semana na rodada anterior olha só Bahia e Atlético Mineiro que seria no final de semana. Ele foi adiado na rodada data FIFA e também se cansaria pro jogo contra o Atlético Paranaense. Ele fica no final de semana tranquilo sem jogar e esse jogo é adiado pro dia 2 contra o Bahia. Lamentável, né? Os caras decidindo o campeonato e isso pro Bahia é cômodo também, né? Ah, eu não tinha pensado nisso também. É cômodo pro Bahia porque, olha só eles adiam o jogo do Bahia pra definir uma situação que eles podem pensar assim pô pro Bahia pode ser interessante vai que o Atlético Mineiro já esteja campeão. O Galo tem uma vantagem boa pro Flamengo ele pode já estar campeão e aí o Bahia tá brigando justamente por ele se o Bahia pega o Galo na hora que tinha que pegar ele ia jogar com um time que tá brigando pelo título e tem que ganhar dele de qualquer jeito. E jogando pra penúltima rodada ele pode também pegar um time que já ia pegar brigando pelo título mas ele tem a chance de pelo menos pegar um time que já tenha conquistado o título, né? Então pra eles é como topar. A chance fica melhor pra eles então eles não vão reclamar. É óbvio que não. Eles não vão reclamar. Aumenta a chance. Só quem tá reclamando é a gente. Flamengo. Porque o Flamengo caiu prejudicado em tudo. Eles lavam as mãos. Eles não vão falar nada. Eu duvido que eles vão reclamar disso aí. Eles não vão reclamar disso aí que é cômodo pra eles, né? É cômodo pra eles. Gente, é um absurdo. Agora se eles coroarem tudo isso. Se eles coroarem tudo isso com mais uma antecipação de rodada pra terça-feira o jogo Flamengo e esporte e Palmeiras e Atlético Mineiro aí é o fim. Mas a gente vai contra tudo e contra todos. Gente, é um absurdo esses adiamentos e antecipações. Tudo feito de uma forma que seja cômodo, tranquilo pro Atlético Mineiro. E depois é o Flamengo que tá operando, né? O seu baldaço falando que o Flamengo que tá... É tudo feito pro Flamengo. O Hulk reclamando. O Cuca chateado. O seu Rodrigo Caetano falando um monte de coisa. Então, gente, eu falo pra vocês. É contra tudo e contra todos. E os outros que tão reclamando um monte de coisa nunca vão assumir. Nunca vão assumir. E essa feira a gente tá lá contra o Atlético Paranaense. Lembrar você aqui que o Nando da Outsider tá com uma equipe pronta pra atender vocês aí. E garantir a estadia de vocês. Estadia não, né? Bate e volta. Não tem nem estadia. Estadia que eu falo é a ida, né? A ida lá pra Montevideo. Ele vai tá garantindo a melhor forma de você ir e estar no jogo. Então procure a Outsider Tourist no link aqui do comentário fixado. Também convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br Pra utilizar o cupom PAPA, você ganha 5% desconto nas suas compras nas lojas online. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Como é que é? Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até amanhã. Abraço. Tchau.